Duas bocas Ei moça, cuidado, sou homem casado Tua comida é nice, mas gosto muito da minha wife Moça, cuidado, sou homem casado Tua comida é nice, mas gosto muito da minha wife E tu cozinhas bem, isso traz de parabéns Banho na quiva, a comida é nativa Me desculpa, sou casado, tenho uma filha Moça, sei que és linda, mas gosto da minha diva Me desculpa por tudo, hoje eu tenho arrasado o meu mundo Ai ué, você tá me colando mal e ué Quem te der meu endereço, mulher Ai ué, ai ué Ai ué, você tá me colando mal e ué Quem te der meu endereço, mulher Ai ué, ai ué Ei moça, cuidado, sou homem casado Tua comida é nice, mas gosto muito da minha wife Moça, cuidado, sou homem casado Tua comida é nice, mas gosto muito da minha wife Não me vê com essa que eu te fiz promessas Não me doi cabeça então Foi você que rendeu comigo Eu disse que aceito mais como amigo Quem disse que vou te casar Você anda se delirar Quem disse que vou te casar Você só tá se enganar Ai ué, você tá me colando mal e ué Quem te der meu endereço, mulher Ai ué, ai ué Ai ué, você tá me colando mal e ué Quem te der meu endereço, mulher Ai ué, ai ué Ei moça, cuidado, sou homem casado Tua comida é nice, mas gosto muito da minha wife Moça, cuidado, sou homem casado Tua comida é nice, mas gosto muito da minha wife Não me leva mal, não, não Não me leva mal, não, não Não me leva mal, não, não Ei, não me leva mal, não, não Não me leva mal, não, não Não me leva mal Moça, cuidado Homem casado Tua comida é nice, mas gosto muito da minha wife Moça, cuidado Homem casado Tua comida é nice, mas gosto muito da minha wife